A Barata A Barata A Barata A Barata A Barata Diz que tem uma saia de cetim É mentira da Barata ela tem a de capim Ha 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 ho ho rp Ha 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 ho ho Ela tem a de capim A Barata Diz que tem um chinelo de peludo É mentira da Barata A barata diz que tem sete saias de balão É mentira, não tem não, nem dinheiro pra sabão Ha ha ha, ho ho ho, nem dinheiro pra sabão Ha ha ha, ho ho ho, nem dinheiro pra sabão Ha ha ha, ho ho ho, nem dinheiro pra sabão